Chegou a hora de ir, minha querida. Infelizmente. Vocês querem mesmo que eu vá? Por nós, você ficaria aqui o tempo que quisesse. Então por que vocês não tentam convencer a minha mãe a desistir? Eu tentei falar com ela novamente, mas ela está irredutível, meu amor. Ela acha que o intercâmbio é a melhor coisa pra você. Como você conseguiu a chave da casa? Como é que você tem essa chave se eu fiz cópia só para seguranças? Elas estavam no balcão da cozinha. E você sabe que não tem autorização pra ficar zanzando pela casa sozinha. É uma loucura o que a senhora está fazendo. A senhora não pode nos prender aqui. Eu sou a dona da casa e eu faço o que eu bem entender. Você não só vai perder a liberdade que você ganhou, como também vai pagar caro por isso.